A Polícia Civil indiciou a mulher suspeita de extorquir o goleiro do Atlético, o Everson. Eu converso agora ao vivo com a repórter Nesh Castro, que tem os detalhes dessa investigação. Nesh, boa noite pra você. Ela está sendo acompanhada e investigada pela Polícia Civil desde junho, né? Oi, Carol. Boa noite pra você. Boa noite a todos. Fabiana Coelho de Souza, de 41 anos, vai responder por extorsão e também por perseguição contra o goleiro Everson. Segundo a Polícia Civil, tem um print de uma conversa na qual ela realmente pede dinheiro para não expor o caso extraconjugal, né? Que eles tinham há cerca de dois anos. E a Polícia Civil só não confirmou pra gente aquele valor de 500 mil reais que ela teria pedido ao goleiro. Ela também chegou a negar sobre esse pedido de dinheiro e também sobre essa extorsão em uma coletiva logo depois do caso. O caso extraconjugal, ela se pronunciou como amante do goleiro Everson no dia 4 de junho, quando ele foi até a polícia para relatar que estava sofrendo ameaças e perseguição da fotógrafa. Ainda segundo a Polícia Civil, eles estavam tendo aí uma relação extraconjugal há cerca de dois anos e o goleiro Everson é casado há 15 anos, pelo menos. Segundo a Polícia Civil, o crime de perseguição tem uma pena aí de seis meses a dois anos e multa e o de extorsão de quatro a dez anos e também multa. Segundo o advogado da fotógrafa Fabiana, eles receberam esse indiciamento com muita surpresa porque disse que a Justiça não tem tantas provas contundentes assim e que desde o início a polícia está realmente a favor do goleiro Everson. Bom, agora a gente continua acompanhando o caso, Carol, porque a Justiça aceita esse indiciamento, vamos ver se vai aceitar ou não, e ela continua sendo investigada. Então a gente continua acompanhando o caso pela Justiça. Eu volto com você. Obrigada, Nesh. Obrigada, Nesh.